Chorando A reputação vai estar no verão O amor vai estar no verão A reputação vai estar na sempre aonde eu tô Dança só no mar, eu amarei a glória O amor vai esprender e encontrar Lento a vista, eu vou lembrar a visão O num dia um instante foi ver A recordação vai estar com ele aonde eu tô A recordação vai estar pra sempre aonde eu tô Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança, riso, dor, melodia de amor O momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde eu tô A recordação vai estar com ele aonde eu tô Dança só no mar, eu amarei a glória O amor vai esprender e encontrar Lento a vista, eu vou lembrar a visão O num dia um instante foi ver 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 E agora vem agora A recordação vai estar com ele aonde eu tô Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau 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 I know everything, I didn't know about you And I want you to know you're destiny You wanna be my lover Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da 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 Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Baby, please, we cannot buy Only love can help survive When you money, baby, go You'll be standing all alone Rich and beautiful you are You will never need another So I say goodbye out of my dreams Crown and king, diamond ring All of the time you want me to breathe Crown and king, money and tea Luxury life when you want to see Crown and king, crown and king Cause of you are in summer and spring Crown and king, I want a dream Wanna forget you and all that you'll be Crown and king, diamond ring All of the time you want me to breathe Crown and king, crown and king Money and tea Luxury life when you want to see Crown and king, crown and king Cause of you are in summer and spring Crown and king, I want a dream Wanna forget you and all that you'll be Cause of you are in summer and Bu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Amém. 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 Aurea Jungle. 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 Aurea Jungle.